Com a redução da água da enchente do Rio Madeira, famílias de áreas atingidas em Porto Velho começam a retornar para casa. O cenário é de muita sujeira. A queda acentuada no nível do Rio Madeira já é possível ser percebida em várias ruas de Porto Velho e representa alívio para muitos motoristas. Mas para quem teve a casa atingida pelas águas, é hora de contabilizar os prejuízos que vão além de móveis e eletrodomésticos perdidos. Nas ruas de bairros atingidos, o cenário que antes assustava pela lagação, agora chama atenção pela sujeira. Móveis estragados pela água ocupam ruas e calçadas. Sobrou para os moradores, que deixaram descanso do feriado para trabalhar na limpeza. Raimundo, que é proprietário de uma vila com 13 apartamentos no bairro Mocambo, todos alagados e desocupados por conta da enchente, aproveitou o feriado para tentar deixar o local limpo para novos inquilinos. O meu prejuízo aqui, no mínimo, eu botando a 3 mil reais cada apartamento desse, que são 13, aí vai ficar o que? Uns 30, 40 mil reais. Maria Sueli resistiu em sair da casa em que mora, neste trecho na rua São Paulo. Agora tem outras reclamações. A gente tem que comprar água para a gente tomar banho tudinho. Já que a gente depende de outras pessoas, as outras pessoas também não tem água para ajudar a gente. É muito difícil. Após o isolamento do Acre, por causa do Rio Madeira, a Associação Comercial do Estado começa a contabilizar os prejuízos. Após reunião com o governo do Estado, empresários começam agora a contabilizar os prejuízos do isolamento por conta da cheia do Rio Madeira. De acordo com a Associação Comercial do Acre, até o momento, não há números exatos, mas o prejuízo foi muito significativo. Segundo o presidente da instituição, Jurilândia Aragão, o principal problema estaria na entrada da mercadoria, que estaria inferior ao número de vendas. E a situação acabaria por deixar os comerciantes com problemas em seus estoques. Essa questão do número, ele tem que ser o mais fidedigno possível. A gente tem que, quando a gente falar o número, a gente tem que estar muito perto da realidade. Até o dia de hoje, eu acredito que ainda não é o suficiente para que a gente possa projetar o número. A gente sabe de antemão que os empresários, principalmente os pequenos e micro empresários, estão sofrendo muito. A gente recebe muita reclamação, eles estão falando que a situação está muito delicada para eles. Ainda de acordo com o presidente, a normalização da economia criana dependeria, em boa parte, da recuperação da BR-364. Segundo Jurilândia, tudo estaria relacionado a muito estudo por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. Aragão afirma ainda que tem um pensamento otimista. Até o final do ano, a situação pode ser resolvida, pelo menos para o presidente. Agora vamos esperar. O próprio DENIT está contratando empresa para fazer estudos, para que a gente possa fazer com que a estrada não sofra interrupção. Porque é importante a gente ter a estrada funcionando. A região oeste do estado de Rondônia ainda vive as consequências da cheia do Rio Mamoré. O município de Guajaramirim sofre com a falta de produtos. No país vizinho, a Bolívia, o comércio de importados apresenta os prejuízos. Chegar até Guajaramirim somente por estradas rurais como esta. São dois acessos. Um deles, pela Estrada Parque. 11 quilômetros abertos pelo estado e liberados para o trânsito no último dia 7. Mas as condições do trecho ainda são precárias. Somente metade recebeu cascalho. Sobram lama e atoleiros. Na outra estrada, por União Bandeirantes, também a situação é crítica. Em Guajaramirim, faltam produtos nos supermercados. Principalmente frios e hortifruti grangeiros. Mas tem morador otimista. Mas vai melhorar se Deus quiser. Qualquer hora dessa está melhorando. Está chegando alguma coisa, a estrada está secando, o rio está secando e vai melhorar. O rio Mamoré dá sinais de que está baixando. Mas a água encobre casas, comércios e patrimônio histórico da ferrovia Madeira Mamoré. O comércio amarga prejuízos. Setores como o hoteleiro pararam, sem os turistas que iam para a Bolívia. O país vizinho também sofre com a alagação. Lembra daquela escada que era preciso subir para chegar até o porto? Pois é, ela desapareceu. Agora os barcos deixam os poucos turistas que aparecem na porta das lojas. O prefeito do município diz que o prejuízo é imenso. Em uma média, nós recebíamos 2 mil turistas por dia. Se o multiplicamos, que a cuota é 300 dólares, o direito que tem cada turista, estaríamos falando de 600 mil dólares dia, que estamos deixando de perceber. A expectativa é que a BR-425 seja liberada. Mas ela ainda está encoberta pela água. Ainda chove bastante na região da Bolívia. Mas a tendência é de baixa gradual do nível do Mamoré daqui para frente. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Macapá realizou estudo técnico para diagnosticar qual a melhor maneira para recuperar um canal natural em uma rua no bairro Santa Rita, que há anos sofre com problemas de alagamento. Segundo o estudo realizado, a princípio seriam retiradas 70 casas que foram construídas na área de ressaca do canal no bairro Santa Rita. Mas a Secretaria de Meio Ambiente constatou que não teria recurso suficiente para remanejar as famílias para outra área. Então chegou-se a conclusão que apenas sete casas que passam na rua Santa Catarina, a principal via de acesso ao canal, serão retiradas para recuperar a área. Essa recuperação você faz a comunicação direta com a área de ressaca. Hoje, do ponto de vista econômico, o município não tem condições de fazer o sistema de macro-dreinagem. Isso é um trabalho de médio a longo prazo e um trabalho caro. Dona Conceição mora no local há mais de 20 anos e todo inverno é a mesma coisa. Ruas alagadas e dificuldades de tráfego. Há tempos, ela espera realizar a reforma da casa. Só ainda não fez, esperando a solução do problema. Uns cinco anos para cá é que está assim, porque eles vão aterrando, aterrando. A água não tem por onde passar, vem por cima da rua. Mas e agora? Agora vai melhorar? Vai, agora vai melhorar. Eu estou feliz, né? Eu espero que eles não me tirem daqui. A minha casa está feia, mas no verão eu construo. Eu estava esperando isso aí, eles fazerem isso. Eu não queria construir porque eu não sabia o nível que vai ficar. Mas agora a gente já tem uma base. Segundo o secretário de meio ambiente, para resolver de imediato, a secretaria está trabalhando o sistema de manilhamento sobre a rua. Um desvio artificial, enquanto se busca um recurso federal para fazer o sistema de macro-drenagem, que é o ideal. Nós temos que correr atrás. Se são sete casas, são sete casas que estão comprometendo de forma mais imediata a situação aqui. A gente tirando, a gente vai conseguir fazer com que essas ruas que estão hoje sendo alagadas fiquem em condições de uso por carro e pelas pessoas. Em instantes, Dia Nacional da Paz, no trânsito, reúne cerca de 300 pessoas em passeio ciclístico em Manaus. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho